Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 1 do módulo 13. Falaremos um pouco sobre o LALUR, e hoje falaremos sobre o LALUR para empresas de lucro real trimestral. Então, vamos iniciar verificando os cadastros no menu Cadastros, Empresas, Cadastro, verificando o tipo de RPJ, se está preenchido como zero ou nenhum, e na aba Contabilidade como lucro real trimestral, já que estamos falando de lucro real. Nesse caso, vamos entrar aqui em LALUR LACS barra configurações, histórico do LALUR parte A, e vamos cadastrar os nossos históricos tanto para adição quanto para exclusão. Lembrando que a compensação não é mais feita na parte A, ela é lançada na parte B e tem um item que nós vamos marcar e ele já vai compensar a parte A. Então, não há necessidade de eu criar um código para compensação e nem lançá-lo na parte A do nosso LALUR. Então, vou clicar aqui no botão novo, vou criar uma codificação e vou cadastrando aqui os meus históricos. Então, vou cadastrar aqui, por exemplo, despesas indedutíveis. Vou procurar aqui qual é a opção. Então, eu quero adição. Lembrando que despesas sempre será adição e receita sempre será uma exclusão. E nós vamos procurar aqui os códigos correspondentes para M300 e M350. Do que se trata essa informação? No caso, são uma tabela dinâmica que a receita coloca para que vocês montem o arquivo da ECF. Então, aqui nós vinculamos os códigos. Então, vou clicar aqui sobre M300, dá um F5. Ele abre a tela da receita e nós vamos enquadrar o título que se enquadra essa adição ou essa exclusão. Então, eu vou selecionar um aqui e vou selecionar. E vou fazer a mesma coisa com M350. Quando ele for montar, gerar o arquivo pelo sistema, ele precisa dessas duas informações para montar a informação dentro da ECF quando vocês importarem o arquivo. Então, é de suma importância preencher essas informações. Lembrando que contribuição social é o único título que não pode ser preenchido. Os demais, todos precisam estar preenchidos. E aí, vocês vão criando as adições e exclusões que precisam estar adicionadas ou excluídas na sua base de cálculo para a LALUR. O próximo item de configurações é lançamentos finais para a LALUR. Aqui, nesse caso, ele ocorre de seguinte maneira. Temos a aba lucro real e lucro real estimado. Quando eu trabalho com lucro real trimestral, eu posso preencher apenas a informação da aba lucro real. Quando eu trabalho com lucro real estimado, eu sou obrigada a preencher as duas abas, tá? Já que o lucro real trimestral trabalha apenas com a provisão do imposto. Já o lucro real estimado, ele trabalha tanto com a provisão do imposto quanto para a opção de antecipação. Então, ele trabalha com as duas maneiras. Então, eu posso preencher de forma que me traga essas duas informações. Se eu ficar com dúvida, eu posso clicar aqui sobre o cursor. E aqui, clicando com o cursor em cima da telinha, eu consigo ver qual é o tipo da conta que eu tenho que preencher nas minhas configurações de lançamentos finais para o meu LALUR. Feito isso, vou clicar aqui em gravar. É bom que vocês anotem a conta, essa conta aqui, ó. Provisão, né? No caso, a conta de despesa, a conta de provisão para contribuição social, porque nós temos que entrar no plano de contas, aqui em cadastros, plano de contas. Vou clicar em pesquisar, vou colocar aqui conta. Vou colar. Ctrl, seta para baixo. Achei a minha conta. Nós temos que marcar ela como adição para imposto de renda. Ela é de suma importância fazer essa configuração, porque na hora da impressão do relatório do LALUR, se não estiver marcado desta maneira, a conta que vocês informaram de despesa para provisão de IR, a contribuição não estiver marcada aqui, assim, desta maneira, ele vai dar uma mensagem de erro, tá? Então, se não tiver, vocês cliquem lá no botão alterar, marquem imposto de renda para contribuição e vincule lá o código da parte A. Como eu vinculo, Ctrl, Enter, abre a telinha anterior, seleciono o título e gravo. Apenas na conta de contribuição é necessário fazer isso. Aproveitando, dentro do plano de contas, a gente vai fazer a amarração dos outros títulos com os outros históricos que nós criamos. Então, por exemplo, eu tinha lá multas de trânsito. Então, eu seleciono a minha conta de multas de trânsito, vou marcar aqui em LALUR para o que ele vai entrar como adição. Então, ele vai entrar como adição tanto para a base do IR quanto da contribuição, que é a base negativa. Ctrl, Enter e vinculei a minha descrição que eu tinha cadastrado. E vou fazendo isso com todos que eu tiver cadastrados, tá? Então, feito isso, vou vir aqui. Então, tenho aqui brindes, livros. Aí, vou procurar aqui se eu tenho a opção, tá? Feito isso, configurado, vamos lá novamente em LALUR LACS, configurações, códigos para lançamento, parte B. Aqui, nós cadastramos os códigos para lançar tanto a compensação quanto o prejuízo. Um vai ser para IR e um vai ser para a base negativa, independente se vai ser prejuízo ou compensação. Por quê? Porque nós vamos definir isso no lançamento, se ele é IR e base negativa, no caso, se é compensação ou se é prejuízo. Como eu faço isso? Clica no botão novo. Não preciso cadastrar um para cada ano, um só já é o suficiente. Então, vou cadastrar aqui um para IR e dois para a base negativa. Então, vocês vão cadastrar, vão criar a descrição que vocês desejam. Vão clicar aqui no código para relacionamento padrão Receita Federal, parte B. segue a mesma regra lá do M300. Ele precisa dessa informação para gerar o bloco M300 lá dentro da informação, lá do M410, lá na nossa ICF. Então, dando um F5, eu abro a informação e procuro qual se enquadra. IR para imposto de renda, C para contribuição social. Vinculou que se adequa à sua descrição, precisa marcar aqui compensar parte A. Vou fazer a mesma coisa para a base negativa. Então, crio um código, uma nomenclatura, cadastro aqui com F5 o código da Receita e marco compensar parte A. As configurações básicas do LALUR estão feitas. Após isso, vocês precisarão agora só fazer o processamento do seu LALUR. Por enquanto, nós temos também uma segunda forma de fazer o LALUR, por exemplo, de configuração. É lançar ele manualmente, aqui em LALUR barra LACS, LALUR LACS, parte A. Se você clicar em novo, digitar, por exemplo, a data do trimestre, colocar lá um histórico, que é de contribuição, gravar. E vou lançar o valor que eu quero lá manualmente. Então, às vezes, eu não quero vincular ele aos meus lançamentos contábeis, porque, às vezes, em uma única conta contábil, eu tenho lançamentos que não vão entrar como base para o meu imposto de renda. Então, aqui eu lanço manualmente. Bom, espero que tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a apuração do LALUR e os relatórios e guias. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigada à companhia de todos. Tchau, tchau!